E aí, tudo bom? Aqui pelo menos um vídeo, estamos iniciando mais um vídeo de GTA IV E dessa vez estamos aqui com mais um mod de mais um carro, dessa vez um carro muito, mas muito top E além dele ser muito top, ele ainda está personalizado, deixa eu trocar de skin só pra não ficar com o Nico Vamos dar uma variada e vamos tá trocando aqui de skin primeiramente Vamos aqui em Model Spawn e vamos aqui no aleatório, vai, vai, olha só o cara que já surgiu aqui Vamos trocar de novo, olha o cara, é cada skin assim, ó, linda, é uma skin mais bonita que a outra É uma coisa assim absurda de tão bonita Eu vou na aleatório mesmo, aqui ó, vai esse aqui, pronto, vai, não, vai de novo, esse aqui Nossa, olha, seu Hulk, sei lá, o cara é militar, o cara tem a cara pintada Pode ser esse tiozão muito louco, loiro, com a barba de outra cor, com a cara pintada de verde Com os riscos preto, caramba, o tiozão doido, vai ser esse tiozão doido Tem aqui uma Land Rover Vogue 2014, um carro muito top E vamos tá pegando agora um Audi Q7, é um carro muito grande, um carro muito da hora E além dele já ser da hora, ele ainda está personalizado e ficou ainda mais top O carro tá muito bonito mesmo, vou pegar ele aqui mesmo Apesar que se eu pegar aqui eu não vou conseguir sair, deixa eu pegar ele aqui na rua Deixa eu primeiramente pegar, que você tá vendendo aí, cara, isso não é cachorro quente É um hambúrguer, me envia um hambúrguer, caramba, me envia um hambúrguer assim, ó Bota um bife grandão, bota aí um bifão, bota um bife bem grande Coloca bastante maionese, valeu, cara, muito obrigado Pronto, comi um hambúrguer bem gostoso aqui, coisa boa Vamos lá então pegar esse Q7, muito top Ele substitui o carro Rabaneiro do jogo Peraí, errei, é... Car... Car Spawn, tá aqui Car Spawn Ha, ha, Rabaneiro, ha, 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 aqui ó, Rabaneiro Tá aqui, se liga só, o Audi Q7, eu vou com esse aqui mesmo Vambora, olha que absurdo de carro O que os caras fizeram com o carro? O carro já é um carro muito grande A caminhonete, digamos, uma SUV, uma utilitária esportiva muito grande mesmo Muito comprida, muito top, muito de lúcio E os caras ainda personalizaram, deixaram muito mais da hora Aí, Vogue é bonita também, mas agora essa Q7 personalizada ficou muito top Imagina só personalizar a Land Rover Vogue, que é essa aqui do lado Que 7 ficou muito louca Vou parar aqui pra gente tá vendo melhor Vou dar um rolezinho primeiro, depois vamos tá parando Vamos tá vendo por dentro, vamos tá vendo as outras cores Que essa aqui é a cor preta, com a personalização, digamos assim Os para-choques e os detalhes em cinza Mas tem outras cores ainda mais da hora Vamos dar um rolezinho primeiro com ela Aí depois vamos tá pegando uma de outra cor Com outras cores ainda mais top Então, primeiramente, vamos dar um pequeno rolê com ela mesmo Eita, cara, pera aí, segura aí O motor também é muito forte É, o carro é bonito demais Essa frente da Audi É uma frente muito top O Dayan tá ligando? Não, agora não, cara Agora não, Dayan Agora eu tô dando um rolê com o Audi Q7 Top demais, não quero atender ninguém Olha só a força do carro Que isso? Olha lá, anda muito ligeiro Ô, não bate não Ah, peguei de lado num táxi ali E uma leve batida num táxi Mas vamos que vamos Vamos tentar fazer um pequeno off-road com ele Será que aqui a gente consegue sair numa parte off-road? Acho que não, hein? Tá, vamos por aqui Vou parar por aqui Bom, vou parar por aqui Vou pegar outras cores Parar assim, ó Olha que carro bonito A frente dele é muito top mesmo Ó, abriu o porta-mala Pronto, já abriu o porta-mala Olha que maravilha Abriu sem querer o porta-malas Fecha aí Sinaleira aqui atrás Em geral, um carro extremamente bonito Eu curto muito esse tipo de caminhonete Caminhonete grandona Nesse estilo aqui Eu acho muito da hora Essa grade Deixa o carro meio que uma cara de bravo Digamos assim Bem brutal mesmo Essa grade grandona aqui, ó Bem alto Carro muito top Vamos pegar as outras cores Deixa eu spawnar de novo Vamos lá em cara de spawn Vamos no rabaneiro Ah, eu vou lá na água agora, ó O branco, caramba, muito lindo Agora eu tô na água Agora eu vou cair na água Eita Eita, nós Não caí na água Joguei o carro lá no outro lado Dei um pontapé no carro Dei uma empurrada no carro Que joguei ele lá pro outro lado Esse branco aqui tá muito bonito Até vou mudar o dia aqui Nem é bem branco Meio que um Não é bem branco isso aqui Deixa eu mudar Deixa eu descongelar o tempo O tempo está congelado Agora sim Agora ele está correto Estava muito branco Agora congelei de novo Agora sim o clima está correto Vamos lá em cara de spawn de novo Rabaneiro Tá, essa aqui não é tão legal É bonita a caminhonete Porém a cor dá pra ficar mais legal ainda Aqui, ó Olha a vermelhona Mas essa aqui é toda vermelha Cara, não, mas tudo vermelha Até a grade aqui tá vermelha Uou, 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 uou Calma aí Calma aí Deu um strike aqui de tanta De tanto áudio Q7 Ó, brancona Com os detalhes em preto Que linda a caminhonete, hein Coisa bonita Quatro escapamentos Q7 O que que é a A, B, T, A, B, T O que que é a B, T Não sei o que que é a B, T Logotipo da Audi Essa roda ficou muito bonita nela Teto solar parorâmico Olha o tamanho do teto solar Que é isso, hein Muito grande Esses detalhes todos que colocaram nela Ficou muito top Vamos estar vendo por dentro agora Vou parar aqui pra gente tá conseguindo ver Por dentro desse mod Que tá muito bonito Eu vou estacionar aqui mesmo Pra ninguém me perturbar Peraí, eu vou no estacionamento Como é que eu chego ali? É por ali Beleza, vamos no estacionamento Só pra gente conseguir parar no local Que ninguém vai me perturbar Atropelou a senhorita Cidadão do taxista Taxista atropelou Olha, atropelou a senhorita Eu vou ajudar Ah, que caramba Eu vou ajudar Peraí, peraí, peraí Ela tá embaixo do carro Dá ré, cara Dá ré Dá ré Dá ré que ela tá embaixo Dá ré Sai daí, ô taxista Tá vendo? Assim, ó Bateu na minha Q7 Sai, eu tô ajudando Morreu Matou 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 já era, cara Matou Realmente Moça Moça Ó, o cara ficou bravo Até o passageiro ficou bravo comigo Briga vocês dois, vai O passageiro e o taxista começaram a brigar Vai Briga 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 Vou jogar 10 O passageiro, vai Aposto 10 conto que o passageiro vai ganhar Vamos ver A briga tá Tá violenta O passageiro tá metendo Uma Ó, chegou o policial Que treta que deu aqui, hein Que coisa doida O taxista saiu de boa Como se nada tivesse acontecido Até deixou o táxi dele pra trás É legal que Olha só que loucura que aconteceu O taxista Atropelou A mulher Aí eu fui ajudar a mulher Que morreu Os policiais nem perceberam isso Aí o taxista saiu de boa Tá indo embora, tá ele, ó Ele nem percebeu que o carro dele tá aqui Ele vai embora Vai atravessar a faixa ali, ó Vai embora Ih, tão levando o cara pra viatura Ele vai entrar na viatura Caramba, que da hora Eu nunca tinha visto isso acontecer Aí eu arranquei o passageiro O taxista do táxi O taxista do táxi Pra tá socorrendo a senhorita Aí o que que aconteceu Aí o passageiro ficou bravo Que eu tirei o taxista Aí o passageiro veio brigar comigo E acabou acertando um soco Sem querer no taxista E começaram a brigar Veio a polícia Prendeu o passageiro E o taxista Que começou toda a encrenca Começou toda a briga Começou todo o rolo Saiu de boa Como se nada tivesse acontecido Dê seu like no vídeo Por esse acontecimento único Que aconteceu agora Que negócio bizarro Que coisa doida E a senhorita Constitua morta O táxi do taxista Tá ali parado Não, tá viva Tá levantando Vai levantar, vai Levanta Levanta Negócio muito bizarro A polícia Prendeu o passageiro E o taxista saiu de boa E nem viu que a senhorita Tava morta ali Mas vamos continuar com esse carro É muito bonito Eu curto muito essa Q7 Esse rodão muito grande O aro muito grandão também Vamos parar no estacionamento Pra gente tá vendo por dentro Como que está a modelagem Desse mod aqui por dentro E depois vamos tá caindo De um prédio muito alto Pra ver a danificação Bom, pra estacionar aqui mesmo Legal que o estacionamento Está extremamente cheio hoje Muitos carros aqui parado Não tem nenhum carro sequer Mas tá aí Carro bonito demais Ainda mais personalizado Ah, deixa eu abrir as portas Deixa eu abrir todas as portas Pra gente tá vendo o motor E tá vendo toda ela por dentro Vamos aqui em Car Options E vamos lá Open, open, open Open all doors Tá aqui, ó Tudo aberto Dá pra ver que por dentro Está extremamente bem modelado Cada detalhe Tá muito Mas muito bem feito Deixa eu pegar essa arma Aqui Eu tô um pouco na frente Olha lá Até a direção ali O console no meio O painel no meio Tudo muito bem modelado Aqui atrás os bancos A tela LCD Aqui no encosto de cabeça Tem a tela LCD Tem mesmo a porta Outro falante ali O banco em duas cores Saída de ar Caramba Tá muito bonito O porta-malas Tá aí Não tem nada Mas tá bem modelado Essa roda nela Aqui é muito top Negócio pra colocar Uma latinha ali Uma garrafinha ali no meio Câmbio automático Em geral Por dentro Muito bem modelado O motor Tá aí O motor V12 V12 É isso mesmo O negócio é forte Tem o motor V12 Muito Mas muito bem modelado Também A frente dela é muito bonita Em geral É um mod Muito top Um mod muito bem feito Ainda mais personalizada Desse jeito Eu vou spawnar outras Pra gente tá vendo As outras cores Porque se eu acho Eu acho que se eu vim aqui Deixa eu fechar primeiramente Se eu mudar ela de cor Pelo esse menu aqui Tem as opções de tá mudando De cor por aqui Só que eu acho que vai mudar toda É realmente Quando você mudar A cor aqui pelo menu Fica zoado Por quê? Porque muda a cor de tudo Fica tudo Com uma cor só Muda a cor da roda Muda a cor Da grade da frente Muda a cor Da Digamos do paralama Muda a cor de tudo E fica zoado Então é mais legal Tá spawnando uma outra Que daí fica com duas cores Cadê? Rabaneiro Vamos spawnar de novo Ó Assim ó Agora sim fica bonito Fica duas cores da caminhete Não só De uma cor só Vamos spawnar outras Ó Essa bordoa aqui Muito bonita também É várias e várias cores Muito top Azul Ó Essa aqui Qualquer cor é muito bonita Por quê? Porque o carro é lindo Ó A pretona hein Caramba É um carro mais bonito Que o outro É legal que é forte demais Ó Um carro meio off-road também A tração tá Tá 4x4 Não tá traseira A tração Parece ser 4x4 Mas tá traseira É realmente um mod Muito bonito Vamos tá caindo agora De uma altura Bem alta aqui do jogo Tipo bem alto mesmo Tá caindo lá do topo De um prédio Pra tá vendo a danificação Desse veículo Mas já dê seu like aí no vídeo Por esse mod Extremamente da hora Ó Vai cair em cima do caminhão Uhul Já comecei a quebrar já Já comecei a quebrar o carro todo Já quebrou um pouco a frente Então eu vou pegar outro Mas é um mod muito bonito É uma caminhete da hora demais Deixa eu pegar outra Essa aí quebrou bastante já E vamos tá se teletransportando Pro topo de um prédio Pra gente tá caindo E ver a danificação do veículo Vou com essa mesa A brancona Linda demais Olha lá Que caminhete bem feita Ainda mais personalizada Então vamos lá Vamos nos teletransportar Vamos nos teletransportar Para o topo Do Rotterdam Aqui ó Pronto Já cai Pode cair Cai direto na rua Até colocar Até colocar slow motion Eu fiquei 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 Caiu lá em cima do outro carro Quase caiu em cima de outro carro Caramba Que da hora Deixa eu me teletransportar de novo ali pra cima Vamos no teleporte primeiramente Vamos aqui no topo do Rotterdam Estamos aqui Eu vou cair pro outro lado Agora Deixa eu fazer a volta Eu quero cair pro lado de cá Eu não quero cair em cima de nenhum prédio Eu quero cair direto na rua Que pra ser o impacto Não é mais alto Ainda mais forte Pronto Acho que aqui vai ser legal Vamos lá então pegar outra Cara Spawn Rabaneiro É um mod muito legal A vermelha Não Vou meter ele transportar Vou no caso spawnar mais algumas Pra mim cair direto em cima da rua Acho que aqui hein Beleza Configurar o slow motion Beleza Vamos cair Ah vai cair aqui Tá Vai cair lá embaixo ainda Boa Isso aí Caramba que louco Vai girando e rodando Rodando e girando Olha só Vai cair em cima de um carro Tomara que caia Em cima de um carro Coloquei aqui o slow motion Não vai pegar nenhum carro Mas vai destruir Uhul Olha lá caramba Fivou pro porta malas Deu lá no outro carro Pra arranhar a pintura do táxi Com o porta malas Caramba hein Vamos cair mais uma vez Vamos destruir mais um pouco Que legal tá vendo o carro amassar Claro no jogo né Amassar um carro desse na vida real É a tristeza Mas amassar ele no jogo É da hora Então vamos teletransportar de novo Lá pra cima Estamos aqui Cai Olha lá Olha lá Olha lá Não cai aqui Cai direto pra baixo Isso vai arrebentando toda ela Vai virando um monte de ferro contorcido Coloquei um slow motion Agora vai pegar em cima de um carro hein Ah não vai pegar em nenhum carro Uhul Nossa Agora foi hein Agora já era Agora já foi Agora não anda mais hein Agora foi o carro Quebrei até o parabrisa do táxi O taxista vai ficar brabo O taxista vai ficar brabão Que eu quebrei o parabrisa do táxi dele Deixa eu colocar em normal speed Tempo normal Olha lá Caramba esse foi o carro É legal que a roda não quebra A roda continua intacta Sem nenhum arranhão A roda tá sendo perfeita demais Mas vou finalizando Esse vídeo por aqui Deixa o like aí no vídeo Se não for inscrito Aqui no canal Inscreva-se Até receber os próximos vídeos Confira também na descrição Mais modos aqui pro GTA 4 E só pra finalizar com estilo Vamos cair mais uma vez Se eu conseguir é claro Eu não consegui nem cair Caiu caramba Eita nós Não consegui mais cair não Peraí Vou fazer o seguinte Olha só Não vou dar o que eu queria fazer Eu quero cair Caramba Me derruba eu Deixa eu cair Não vou conseguir cair Beleza Já tá toda detonada Já deu pra ver Quanto é bonita essa caminhonete E como está detonada Então vou finalizando por aqui Muito obrigado pra assistir Deixa o like no vídeo Adiciona o vídeo De seus favoritos Que também dá uma grande força E claro Se ainda não for inscrito Aqui no canal Inscreva-se E também o download Dessa caminhonete Muito top Você encontra aqui Na descrição do vídeo Então agora sim E tchau E tchau